O governo alemão chegou a acordo para a criação de incentivos à troca ou modernização de carros a diesel antigos. Em muitas cidades alemãs, as emissões poluentes cedem os limites estabelecidos pela União Europeia. Depois da ameaça de proibição do diesel, a medida vem ao encontro dos proprietários de 1 milhão e 400 mil veículos. É uma boa notícia para muitos proprietários de carros a diesel afetados, especialmente em áreas muito poluídas. Atualmente, a emissão de gases tóxicos está limitada pelo padrão Euro 6. No entanto, em algumas das cidades alemãs mais poluídas, muitos carros regidos pelas antigas classificações Euro 4 e Euro 5 ainda estão em circulação. Isto significa que, num total de 46 milhões e 500 mil veículos na Alemanha, um carro em cada cinco pode deixar de andar nas estradas. Fabricantes como a Daimler e a Volkswagen estão prontos para garantir incentivos à troca. No entanto, uma das grandes questões que se põe é do reembolso pelos carros ou pelas peças desses veículos a diesel. Esta medida, conhecida como o retrofit, de acordo com os fabricantes, poderá ser muito cara e causar mais danos. Entendemos que os retrofits devem ser pagos pela indústria automóvel e que, sempre que possível e que os proprietários queiram, possam receber uma proposta de reembolso por parte dos fabricantes. Com as alterações de software para reduzir as emissões de gases nocivos a serem suportadas na totalidade pelas empresas, a opção que mais reduz as marcas de automóveis é de partilhar os custos com os consumidores na troca de veículos.